Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso curso do Código de Ética para o IBGE. A gente vai... esse nosso curso está dividido na parte inicial aqui, que é a parte do Código de Ética em si, que nós teremos aí três encontros, né? Essa é uma aula demonstrativa, essa primeira aula aqui, você que está assistindo essa primeira aula, é apenas uma degustação ali do nosso curso, tá? A gente vai tentar aqui jogar uma ideia para você de mais ou menos o que você vai precisar estudar, de que maneira, quais são os pontos mais importantes, né? A gente já destaca que a gente tem um material esquematizado, grifado ali com os pontos mais importantes que você precisa ficar de olho no Código de Ética. Esse material está disponível aqui embaixo, no link aqui embaixo, você pode adquirir aí, né? Esse material. A gente está colocando um preço bem camarada lá para quem quiser fazer e tal, quem quiser participar do nosso curso. Então aqui é uma aula demonstrativa, né? Que a gente vai discutir sobre o que tem no Código de Ética, tudo que o nosso edital está prevendo ali, né? Para o IBGE. E aí a gente vai discutindo aqui o material, né? Discutindo o Código de Ética, depois a gente passa para a Lei 8.112, depois vai resolvendo questões, né? Para a gente poder entender aqueles pontos mais importantes. Então nesse encontro de hoje a gente vai estar falando aí sobre mais focado no Código de Ética, tá? A gente vai tentar falar pelo menos aqui das regras deontológicas, certo? Então primeira coisa, a gente tem que entender que a nossa banca, né? A nossa banca é a FGV, tá? É muito importante quando você vai estudar para um concurso, você mapear a sua banca e você perceber qual é o comportamento dela, tá? Então a FGV, em relação ao Código de Ética, quando ela cobra ética e tal, diferente de outras bancas que às vezes vão trabalhar a questão conceitual, a questão, né? Entre ética e moral, aquela diferença toda, aqui a FGV tem, né? Tem um padrão, tem o perfil de cobrar mais direto logo ao Código, tá? Então é ler o Código mesmo, fixar os pontos mais importantes, rever ali, fazer questões do Código, porque é a tendência, tá? Ela quase não cobra, praticamente não cobra essa questão mais conceitual, tá? Algo que extrapola aqui o que está no Código de Ética, tá bom? Então, esse é o nosso material aqui que a gente esquematizou, né? Então se você já falei, se você adquirir, está aqui embaixo o link na descrição aí, para a gente poder fazer um estudo mais aprofundado. Então começando aqui, o Código de Ética, ele é dividido basicamente em três partes. Você vai ter a parte inicial, que são as regras deontológicas, que seriam as regras gerais, né? O Código de Conduta Geral do Serviço Público, ali, do Servidor Público do IBGE. Na sequência, ele vem falando dos deveres e depois das vedações, né? Então, o que é dever do servidor e o que vai ser proibido ali, o que vai ser vedado ao servidor. Ao final, ele fala sobre a Comissão de Ética do IBGE, certo? E aí, o nosso edital prevê também um pedaço da 8.112, a parte ali do regime disciplinar, a parte ali das penalidades, algumas coisas ali da 8.112, tá? Então, vamos começar logo para a gente discutir, para perceber o que tem aqui. Eu já destaquei os pontos aqui mais importantes que você precisa ficar de olho, mas só para a gente perceber que dessas regras gerais, dessas regras de conduta que nós temos no IBGE, ele começa falando bem assim, ó, capítulo 1, sessão 1, regras deontológicas, né? Essas regras gerais ali. A dignidade, o decoro, o zelo, eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou do função ou fora dele. Então, eu quero destacar para você aqui o seguinte, tanto a banca FGV quanto outras bancas, elas vão trazer questões reforçando essa questão aqui, ó. Aqui está dizendo que todas essas regras, todo esse regramento aqui, toda essa expectativa em relação ao servidor, né, dele estar sempre ali batendo nos princípios, né, nessas regras deontológicas, dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência, consciência dos princípios morais, essa moralidade toda, ela atinge tanto o servidor no exercício da função ou cargo, quanto fora dele. Então, quer dizer que o servidor, enquanto ele está lá no serviço dele, ele está sob essa ótica, né, sob a ótica do código de ética aqui. Fora dele também, tá? Então, na verdade, está dizendo que o servidor, ele não deixa de ser servidor quando ele vai embora para casa, tá? Então, não é só quando ele está executando, né, diretamente o serviço ali, né, ele é servidor sempre, 24 horas. Então, algum tipo de conduta dele fora do serviço poderá trazer implicações para ele, tá? A gente vai ver isso mais para frente quando a gente estiver falando lá das vedações, dos deveres ali. Mas já destaco isso, ó. Então, é tanto dentro quanto fora, tá? Então, é dentro da função, do cargo ali, quanto fora, tá? Dentro da repartição ou fora, dentro do exercício da função ou do cargo ali, ou fora também, tá? Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal, né? Aquele servidor ali, ele representa o Estado, né? Então, ele está à disposição ali, né? Então, ele é um dos representantes, um dos atores importantes ali nesse processo. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra, tradição do serviço público, como um todo e em especial das pesquisas estatísticas e geosscientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, oportunidade, os cursos e o ônus para o cidadão. Essa questão de sempre bater na tecla, né, das atividades de pesquisa e geosscientífica oficial, ele vai repetir isso o tempo inteiro. Porque isso aqui, na verdade, ele está convergindo para a atuação do IBGE, né? Da função ali do IBGE, de fazer esse trabalho estatístico, de pesquisa, né, geosscientífico. Então, volta e meia, ele vai jogar esses termos aqui, pesquisa estatística e geosscientífica oficial, tá? Porque é a função, faz parte lá do trabalho mesmo, né? Então, avançando aqui, eu destaquei para vocês, logo de início ali, aquelas regras gerais, né, aqueles princípios gerais ali, né, que embasam essas regras deontológicas. Então, dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais, tá? Então, grava isso aqui, porque muitas questões vão justamente sinalizar isso aqui, tá? Quando a questão for trazer as regras deontológicas, eles vão mais ou menos sinalizar essa parte e aquela parte do exercício ou fora dele, né, dos atos do servidor no exercício da função, do cargo-função ou fora dele, tá? Então, eu já destaquei para você aqui, para saltar os olhos aqui, que você fique, então, de olho nessas palavrinhas aqui, ok? Segundo aí, o inciso segundo fala bem assim, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Então, aqui ele reforça a moralidade e aqui ele reforça a questão ética, né? Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, tá? Esse trechinho, gente, ele aparece em muitas questões, mas muitas mesmo, tá? Eles vão repetir isso aqui várias vezes. A FGV cobre isso aqui bastante, tá? Esse inciso segundo, essas palavrinhas aqui, ó. O servidor jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta e ele não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas também, né, principalmente entre o honesto e o desonesto, né? De acordo com o que está, então, no artigo 37 lá, tá? O artigo 37 traz os princípios, né? O limpe, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade. E aí o parágrafo 4 fala da questão da improbidade. Vocês vão ver aqui que em vários momentos ele vai tratar dessa questão da improbidade administrativa aqui dentro, tá? Ele vai indiretamente sinalizar para isso e lá também na 8.112, tá? Então já fica o destaque. O código de ética não traz o 37, eu trouxe aqui para você só para você saber de onde ele estava falando, né? Justamente para não ficar nada de fora. Aí ele vem aqui falando, né? Por se integrar à condição do servidor do IBGE, o elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas, de acordo com considerações estritamente profissionais, incluindo os princípios técnicos, científicos e a ética profissional, tá? Então ele vai bater aqui na tecla que o servidor do IBGE, ele sempre vai ter que buscar trabalhar da melhor maneira possível, buscando os melhores métodos, as melhores práticas possíveis, principalmente as práticas éticas, tá? E os princípios técnicos, os princípios científicos, né? E principalmente o servidor do IBGE, a pessoa contratada ali pelo IBGE, ele vai, principalmente, vai lidar com o público ali, vai fazer visitas e tal. Então assim, é muito importante porque você é a imagem do IBGE, você como servidor, você é a imagem do IBGE. Então qualquer conduta sua ali é o IBGE, né? Então você não pode, você tem que tomar muito cuidado, né? Ter aquela postura profissional, postura ética, né? Isso aqui vai bater muito, né? Vai estar o tempo inteiro repetitivo aqui no código de ética, tá? Terceiro fala assim, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Devendo será crescido da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, ó. Então legalidade aqui, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Entre o bem e o mal, né? A distinção entre o bem e o mal. E a ideia é que seja sempre o bem comum, o melhor pra todos, né? Na conduta do servidor. É que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo, tá? A sua prova, ela não vai ter direito administrativo. Isso aqui a gente estuda lá nos atos administrativos. Então não precisa se preocupar tanto com isso aqui, porque sua prova não vai ter. Então você tem que lembrar dessa questão da moralidade do ato administrativo, né? Mas se a prova tivesse lá no seu edital os atos administrativos, do direito administrativo, aí a gente teria que discutir um pouco mais sobre isso aqui, tá? O que mais? Ele falou, ó. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais. Aqui é justamente nesse processo de captação das informações. O servidor do IBGE, principalmente quem for a campo, o recenseador, ele vai ter que estar ali buscando as informações da melhor maneira possível. Esses dados têm que ser captados com boa qualidade, né? Então ele tem que ficar ligado, não dá para coletar esses dados de qualquer jeito, preencher de qualquer jeito. Então tem que ter um zelo ali na qualidade desse processo, tá? O coordenador ali também, ele vai ter que cobrar isso da equipe, né? Ele vai ter que estar ciente disso para poder cobrar para a equipe ali, para ter a melhor captação de dados da melhor maneira possível, mantendo o padrão de qualidade. Porque senão os dados podem ser questionáveis depois, né? A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto e indiretamente por todos, até por ele próprio, né? São os tributos aí, né? E por isso, se exige com contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade, tá? Então aqui ele está dizendo aquela questão, né? Você é um agente público ali e você está trabalhando em nome do Estado, representando o Estado ali, você é pago pelas contribuições dos tributos ali, dos impostos, aquela coisa toda, e você, no mínimo que tem, é que retribuir com qualidade, né? Sempre lembrar disso, né? A contrapartida vai ser você ser honesto, ser ético, sempre estar pautado na moralidade, sempre estar seguindo certinho, né? Sempre na honestidade. O quinto fala, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo de seu próprio bem-estar. Então, essa questão, né? De que você tem que fazer, né? Com vontade, fazer com qualidade, fazer... Lembrando que você está ali, né? Uma espécie de honra ali, de você estar ali fazendo aquela coleta de dados, né? Então, você está exercendo ali uma espécie de cidadania também, né? Você está ali como cidadão, atendendo a população ali, coletando esses dados, esses dados serão usados depois para nortear as políticas públicas. Então, você está numa condição ali que não é qualquer um que vai estar naquela posição, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Avançando aqui, ele vem e fala, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Isso eu já havia comentado lá em cima, né? Que a atuação profissional, ela não se restringe apenas a dentro do cargo ou função ali no local de trabalho, mas fora dele. Aqui, repete de novo, ó. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Vai ter muita questão falando assim, ó. Fulano fez tal coisa ou ele tem que ficar obedecendo o código de ética enquanto ele estiver no órgão, na repartição, enquanto estiver na função, mas quando estiver em casa ele não pode ser responsabilizado. Ele não tem que seguir nada disso. Aqui é a segunda vez que está reforçando que sim, ó. Isso integra a vida particular do servidor, tá? Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Ou seja, né? Isso poderá trazer um saldo positivo ou um saldo negativo na sua vida profissional, na sua vida funcional ali dentro do IBGE. O sétimo fala assim, ó. Salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais, né, ou interesse superior do Estado da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos dessa lei, né, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Tá, pessoal? Então, assim, a regra, né, é que esses atos, eles sejam públicos, né, a publicidade desses atos é a regra. Salvo as situações em que a lei estabelecer que tem que ter sigilos sobre aquilo, né. Então, a regra é que os dados devem ser sempre, né, públicos, né, publicizados. E aí, avançando, gente, ó. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omitir ou falseá-la, tá? Então, o servidor não pode ficar omitindo informações ou falsear, falsificar informações, né, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, né, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a dimanação. Aí, aqui, esse aqui é interessante, ó, esse aqui cai também. A cortesia, boa vontade, cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam-se esforço pela disciplina, tá? Então, bem importante aí para a atuação do profissional. Eu estou lendo as partes mais importantes que é aquilo que vai cair mesmo, você tem que estar bem alinhado, tá, gente? Porque o restante, às vezes, é um detalhamento, é uma consequência daquela frase inicial ali. O 10 fala assim, ó, deixar o servidor público, qualquer pessoa, né, deixar o servidor público, qualquer pessoa espera de solução que compete ao setor que exerce as suas funções, permitindo formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral, tá? Então, deixar a pessoa esperando no setor que você trabalha lá do IBGE, deixar acumular fila demais ali e tal, isso, né, pode configurar, então, ato de desumanidade, né, atitude contra a ética ou grave dano moral. Principalmente, se isso for proposital, a gente sabe que, dependendo ali do órgão e tal, pode ser que tenha falta de servidor, né, tenha um número insuficiente e por algum motivo ele acumulou. O serviço tem que ser prestado da melhor maneira possível, né, e aí não tem como fazer mágica nesse caso. Mas, em regra, a gente sempre tem que pautar para isso aqui que nunca ocorra, né, para tentar reduzir esse tipo de coisa, ou seja, sempre prestar um bom atendimento. O servidor deve prestar toda a atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente para o seu cumprimento e, assim, evitando conduta negligente. Os erros repetidos, né, os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir, caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Toda ausência justificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização, ou seja, o cara, né, não ia trabalhar, não ia avisar que faltou o serviço, né, e quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. Lógico, esse cara vai fazer falta lá no trabalho, né, então vai destabilizar ali o setor, provavelmente. Aí o 13. O servidor público, né, ele que trabalha em harmonia, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é de grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades do IBGE, que aí ele vem descrevendo, né, as atividades que eu falei pra vocês, cartográficas, estatísticas, ele vai repetir várias vezes. Então, esse trecho que eu grifei já resume basicamente tudo que ele está falando aqui, tá? O resto é consequência aqui. Então, grava principalmente essa informação, né? O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atuações do servidor do IBGE, tá? Na atuação profissional ali. Aí eu trouxe uma questão aqui pra gente, olha só, uma questão da FGV, Prefeitura de Salvador. Ele fala bem assim, acerca da ética no serviço público, analisa as afirmativas a seguir, tá? Então, vamos lá. Ele trouxe aqui as afirmativas e aí a gente tem que avaliar, né, quais estão corretas. Então, ele vem aqui, ó. A dignidade, o decoro e a consciência dos princípios morais devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, seja fora dele, tá? Então, o que ele está falando? Dignidade, decoro, consciência dos princípios morais devem nortear o servidor, seja no exercício do cargo ou função, seja fora dele. Isso nós vimos lá atrás, né, gente? Isso aqui está certinho, né? Não é só dentro da função, cargo ou função, mas fora também. Vamos lá, o próximo. O servidor público não terá que decidir, né? Então, o servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, justo e injusto, mas principalmente entre o honesto e desonesto. É isso mesmo? Sim, né, gente? Nós vimos isso lá agora há pouco ali, né? Então, honesto, desonesto, legal, ilegal, justo e injusto, né? Então, está corretinho. Terceiro aqui fala bem assim, a função pública deve ser tida como exercício profissional e assim os fatos e atos verificados em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida funcional. Não, pessoal, a gente falou agora há pouco, né? O próprio item 1 já reforça isso. A sua atuação, tanto dentro quanto fora do cargo ou função, ela vai sim acrescer ou diminuir o conceito da sua vida profissional. Então, esse não aqui está errado. Esse não está errado. Então, a gente tem aqui como correto só esse 1, o 2 é correto e esse terceiro está errado. Então, apenas 1 e 2 estão corretos. Que seria aqui, ó, bate no microfone aqui. Então, seria aqui, ó, a letra D, né? 1 e 2 apenas. Porque o terceiro está errado, tá? 1 e 2 apenas. Aí a gente tem aqui, pessoal, vamos entrar aqui nos dos principais deveres do servidor público do IBGE. Então, vamos lá. A gente tem aqui no 14, ele fala bem assim, são deveres fundamentais do servidor do IBGE. Então, eu já grifei, pessoal, foca nessas informações aqui que eu destaquei. Então, ele fala bem assim, no A, desempenhar a tempo. Então, você já fala que é fazer dentro do tempo ali e não retardar, não atrasar ali, né? Então, é isso mesmo, ó, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função e emprego do que seja titular. Então, aqui é fazer o serviço na hora certa, não enrolar, né? A, B, ele fala bem assim, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Bom, é o que você precisa saber aqui, tá? Porque o que ele fala na sequência, ele fala procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, ou seja, ficar enrolando, né? Principalmente diante de filas ou de qualquer outro setor e tal, 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 tal. É tudo consequência disso que a gente grifou, tá? Ele só está detalhando melhor. C, e veja que muita coisa ele repete, né? Está muito, ele bate muito na tecla da fila, de fazer rápido para não ter fila, essas coisas. Nós já até falamos isso ali nas regras deontológicas. Ser probo, reto, leal e justo, né? Ser correto, né? Demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor, mais vantajosa para o bem comum e não para o bem próprio, tá? Não para o que você acha que vai ser o melhor, mas que você entende que seria o bem comum e não para você somente. Então, é probo, reto, leal e justo. Jamais retardar qualquer prestação de contas. Então, quando você for convocado e tiver que prestar contas sobre alguma situação ou serviço ali, jamais retardar, tá? O que mais que a gente tem aqui? Letra E. Tratar cuidadosamente os usuários, ou seja, tratar com zelo ali as pessoas, né? Dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e de contato com o público. Então, tratar respeitosamente as pessoas ali. F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviço. Ou seja, esses dois, eles estão interligados, né? Tratar cuidadosamente, respeitosamente, com ética, tá tudo interligado aqui. G. Também tá interligado. Ser cortês, ter urbanidade, né? Educação, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade às limitações individuais de todos os usuários, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma limitação, você tem que respeitar e tentar trabalhar sempre da maneira possível, tentar tratar ali, atender da melhor maneira possível, sem preconceito, tá? Sem preconceito, sem qualquer tipo de preconceito, tá? Porque senão, dessa forma, você poderá estar causando dano moral a essa pessoa, tá? Esse usuário aí do serviço público. O H fala, né? Ter respeito à hierarquia. Isso aqui é importante e cai muito em prova, ó. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra o comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Certo? Então, aqui ele tá dizendo o seguinte, em regra, você tem que respeitar a sua hierarquia. Vamos supor, um chefe. Mas se ele não tiver trabalhando de acordo com a ética, com as regras, né? Que o Estado, que a lei exige ali, você não pode ter medo nenhum de representar contra ele ou contra a instituição se você tá vendo que ela tá com desvio total, né? Que ela tá totalmente contrária ao que você aprendeu aqui no Código de Ética. Certo? Vai ter muita questão falando. Falando assim, você, em regra, tem que ter respeito à hierarquia e por esse motivo você não pode representar contra o seu chefe. ou contra o superior hierárquico, alguma coisa assim, tá? O I. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos. É justamente mais alinhado com o que eu falei agora, né? Esses dois se comunicam aqui. Aqui ele fala no sentido amplo, né? Da estrutura como um todo. Aqui ele já reforça com o superior hierárquico. Resistir a todas as pressões superior hierárquicos de contratantes interessados ou outros que visem obter quaisquer favores, benesses e vantagens indevidas em decorrência de ações imorais e legais a éticas e denunciá-las. Então aqui é o cara pedindo um favorzinho ali, ajeitando ali, tentando ajeitar para o cara ter um benefício ali. Você não pode ceder a essas pressões, né? Seja pelo superior hierárquico, seja por um contratante, uma empresa que presta serviço para o órgão que você está e tal. Ou algum tipo de interessado ali, alguém interessado ali, ou um usuário do serviço, sempre que você tem que resistir a atitudes imorais, ilegais e a éticas de todo mundo, tá? E denunciá-las. O J fala zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Tá? O L fala assim, ó. Será sido e frequente ao serviço. Isso aqui cai bastante, tá? Será sido e frequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca dano. Perceba que nós já falamos isso aqui várias vezes. As regras deontológicas, elas acabam sendo distribuídas aqui nos deveres e nas vedações, tá? Elas esmiuçam mais ali. Então, muita coisa parece repetitiva. Mas é bom que você vai gravando. O M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. E a gente tem aqui na sequência manter limpo e em perfeita ordem um local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. E o O. Fala assim, ó. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Aqui, na verdade, assim, tá rolando a capacitação, né? Do seu órgão ali, da sua função. O ideal é que você participe, né? Desses movimentos de estudo e não fique desatualizado. Porque, às vezes, esse curso ali vai melhorar a sua atuação profissional. E isso, pro Estado, pro bem comum, é ótimo. Por mais que você não queira, pro bem comum, é o que importa. É o interesse público ali, né? Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Tá? Bem interessante isso aqui. Se o órgão, então, exigir, tem que ser no padrão. Se não, minimamente, você tem que estar ali mais alinhado, né? O que fala? Manter-se atualizado com as instruções. Ou seja, as regras, o regramento, as instruções, as normas ali que sempre forem atualizando, é obrigação sua você estar antenado, certo? Pra não falar ah, eu não sabia. É obrigação sua manter-se atualizado, tá? Cumprir, de acordo com as normas do serviço, as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função. Tanto quanto possível com critério de segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. É, se facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem? De direito. Então, tem que agilizar pra se tiver uma fiscalização ali, principalmente lá da comissão de ética, tem que agilizar pros caras. T, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-las contrariamente aos legítimos interesses dos usuários de serviço público e jurisdicionados administrativos. Então, aqui, gente, é exercer com estrita moderação o que lhe é atribuído, abstendo-se de fazê-lo de maneira contrária. Então, o chefe mandou fazer uma coisa, você quer fazer outra contrária só pra sacanear. Então, não é pra fazer isso. Se chegou a ordem ali, é pra você executar com a devida moderação ali. Tá? Habiter-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Tá? Então, aqui, ó. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Ou seja, usar o seu cargo com finalidade que não vá de contra ao interesse público, que não tem nada a ver com o interesse público, tá? Então, você não pode fazer isso, né? Então, você é coordenador da equipe lá do IBGE. E aí, você começa a delegar ou pedir para os caras fazerem buscar um copo d'água para você, buscar, comprar não sei o que para você lá, fazer favor que não tem nada a ver com o interesse público, tá errado, tá? Tô dando um exemplo aqui, poderia ser qualquer outra coisa. Ainda nós temos aqui apresentar nas análises estatísticas e geográficas informações que estejam de acordo com as normas científicas sobre fontes, métodos, procedimentos, bem como comentar interpretações errôneas e o uso indevido de informações estatísticas e geosscientíficas, tá? Aquilo que isso aqui repete pra caramba, né? Zelar pela qualidade nos processos de produção das informações. Isso estava lá nas regras deontológicas e aparece aqui de novo, tá? Zelar pela qualidade. Na hora de você captar essas informações, tem que ser sempre, é dever zelar pela qualidade desse processo de coleta e de produção das informações. divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência desse código de ética, tá? Estimulando o seu integral cumprimento à conduta ética do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e as normatizações do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas internas dessa fundação expressam em suas resoluções, ordem de serviço, portaria, normas e memorandos, beleza? Vamos agora para as vedações. Pessoal, isso aqui despenca, cai pra caramba, tá? Vedações cai mais do que qualquer outra coisa aqui. Então, é vedado ao servidor do IBGE. O que é vedado ao servidor do IBGE? O uso do cargo ou função, né? O uso do cargo ou função, facilidades, tempo, posição, influências para obter qualquer favorecimento. Então, usar o cargo para obter favorecimento para si ou para outra, ou seja, para você mesmo ou para qualquer outra pessoa, usar o cargo para beneficiar, favorecer a si próprio, né? A si ou a outras pessoas, tá? Prejudicar deliberadamente a reputação dos outros servidores, os cidadãos que deles dependam, tá? Cidadãos que deles dependam. Então, prejudicar deliberadamente a reputação. Então, ofender, prejudicar a pessoa, ter aquele conflito ali, tanto os colegas de trabalho quanto o cidadão que você vai estar lá desempenhando a função, atendendo ele, precisando dele para a coleta de informações, isso é vedado. Ser em função do seu espírito de solidariedade, isso aqui é bacana, tá? Porque vários códigos de ética tem isso aqui, né? Conivente com erro ou infração. Então, você é tão solidário com a galera que você vê uma infração ou um erro e você fica quieto porque você é solidário, certo? Isso aqui é uma vedação. Ser em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração. Viu erro ou infração? Tem que comunicar. Principalmente se for a esse código de ética. Então, se você vê alguém infringindo alguma coisa desse código de ética, é dever, é vedado você fazer vista grossa em função do espírito de solidariedade, ser conivente com erro ou com infração, tá? Em regra, o ideal é que você, então, acione, avise do que está acontecendo. usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regulado direito de qualquer pessoa causando-lhe dano moral e material. Então, aqui nós já até falamos isso lá atrás, procrastinar, dificultar, enrolar as coisas aí, isso é vedado. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance e o seu conhecimento para atendimento do seu mister, tá? Então, o que acontece, gente? Aqui, vamos supor, o IBGE oferece todo um sistema digital e você quer fazer, não, eu quero fazer no papel, não, eu vou fazer aqui só se for no papel. Não, gente, se você tem à disposição avanço técnico, tecnológico, científico, você tem que fazer uso disso, porque isso vai ser interesse público, isso vai gerar uma agilidade no processo, tá? Para atender ali o público final, tá bom? Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, né? Então, perseguições ou simpatia, você, você ali ficar de conversinha com o coleguinha e tal e, né, e prejudicar ali o atendimento ao público ou então a sua inimizade acaba prejudicando o atendimento ao público, o trato com o público ali, isso é vedado. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, né? Alguém molhar sua mão, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie para si, familiares, qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para esse mesmo fim. Gente, aqui é corrupção, né? Aqui, você receber vantagem, grana, prêmio, comissão, ou vantagem ou para você ou para algum familiar seu ou você oferecer para algum colega ou para alguém, né? Isso é... Fere aqui o código de ética, inclusive isso aqui acaba entrando na improbidade administrativa, tá bom? Alterar ou deturpar o teor de documentos, né? Alterar documento, né? Isso aqui não pode, né? Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessita de atendimento em serviços públicos, tá gente? Então, também aqui, tá fora. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Isso aqui foi o exemplo que eu dei de pedir para o cara comprar água para você, comprar cigarro, comprar qualquer outra coisa. Desviar o servidor público para atendimento a interesse particular. Isso é vedado, tá aqui nas vedações, mas já foi repetido aqui várias vezes, tá? O cara é coordenador ou censitário lá. E aí, ele começa a pedir para o cara fazer coisas que não tem nada a ver com a função do cara, né? E aí, complica, né? Você está desviando o servidor ali. Retirar da instituição sem estar legalmente autorizado documento, livro ou bem que pertence ao patrimônio público. Isso aqui cai bastante, tá? Grava isso aqui, ó. Você precisa levar para casa alguma coisa da repartição. Você precisa de autorização para isso. se você não tiver autorização para isso, você está lascado porque se descobrirem, ferrou para você, tá? Porque isso aqui, ó, está bem claro no código de ética, mas isso aqui pode ir muito mais além. Isso aqui pode ir para a esfera criminal, probabilidade, pode ir para um monte de coisa. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Então, retirar sem autorização não pode, tá? Documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio. Fazer o uso de informações privilegiadas, ou seja, eu sei de informações privilegiadas e eu estou usando essas informações aí para benefício próprio de parente ou de amigo ou de terceiro. Eu soube de uma informação super importante lá e saí contando para todo mundo. Isso não pode, tá? Uma informação que seria de interesse ali somente do órgão e posteriormente até poderia ser divulgado, mas você não pode sair fazendo isso a qualquer momento, não. Isso aqui cai bastante também, ó. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Habitualmente. Então, aqui você ir para o trabalho embriagado, isso configura aqui infração ética e fora dele também habitualmente. Então, você ser encontrado fora do trabalho com frequência embriagado, isso também pode configurar infração ética. Então, ah não, mas é aquela cervejinha do final de semana lá. mas se com frequência você for encontrado embriagado fora e alguém oferecer a denúncia, alguém denunciar para o comissão de ética, isso pode sim dar sérias consequências. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade e dignidade da pessoa humana. Então, aqui é você se envolver com uma instituição, com outra instituição, com alguma instituição que não seja, que não tenha moral, que seja desonesta, ter seu nome associado a isso. Exercer atividade profissional à ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Então, aqui seria, por exemplo, você é servidor do IBGE e você tem uma outra função, uma outra profissão que não seja ética. Então, você pode ser responsabilizado aqui porque pode configurar a infração à ética. Tá bom? Então, dependendo do que for que você estiver fazendo em outro lugar, isso pode configurar aqui dentro infração ética. Tá bom? Dependendo do outro tipo de serviço que você desempenhar por aí afora. Q. Disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de pesquisa, de pesquisa à divulgação oficial, exceto quando autorizado. Então, você tem lá um grande volume de dados do IBGE, uma pesquisa grande que vai ser divulgada no dia 30. Aí, no dia 8, você quer dar um furo da notícia e você divulga. Isso não pode, né? Isso aí... Ou se for de caráter sigiloso, informações das pessoas que foram entrevistadas lá, isso não pode. Mais uma questãozinha para a gente aqui, sobre a conduta do servidor, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta. Letra A. É vedado o uso do cargo ou função, amizades, tempo, posição, influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Bem, ele quer a correta, né? Isso aqui parece que está interessante. É vedado o uso do cargo ou função para benefício, né? Posição, tempo, posição, influência para obter favorecimento para si ou para outrem e parece que está ok. Vamos conferir o resto. É permitido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira. Isso não é permitido. Isso é vedado. É possível alterar o TO de um documento. Opa! É possível alterar o TO de um documento. Alterar o TO de um documento é vedado. É permitido desviar servidor público para atendimento de interesse particular. É permitido desviar? De jeito nenhum. É permitido retirar da repartição sem estar legalmente autorizado qualquer tipo de livro, documento, pertencente ou patrimônio. Então, sem estar legalmente autorizado não pode. É vedado. Então, a correta, pessoal, aqui realmente vai ser a letra A. Certo? Então, é isso. A gente acabou passeando aqui pelo Código de Ética. Para finalizar, a gente tem aqui para falar sobre a Comissão de Ética. Ok? Vamos finalizar aqui sobre a Comissão de Ética. Vai ficar faltando somente a Lei 8.112 para poder esclarecer aqui para vocês. Então, olha só, a Comissão de Ética do IBGE. É bem curtinho aqui, bem rápido. A Comissão de Ética do IBGE está encarregada de orientar e aconselhar. Então, a Comissão de Ética aqui, que é o grupo que vai avaliar, receber as denúncias, apurar, instaurar ali todo o processo ali de apuração. Então, a função aqui, basicamente, é orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente da imputação ou do procedimento suscetível de censura. Então, eu já destaco para vocês, está aqui embaixo o grifado, qualquer tipo de infração que a gente tem aqui no Código de Ética, pelo Código de Ética, a Comissão de Ética só pode aplicar a pena de censura. Então, grave isso aqui porque muitas vezes as questões de prova vão falar que é possível prisão, é possível não sei o que, é possível demissão, não sei mais o que. Pelo Código de Ética, a única punição que nós temos é a censura, a censura pública. Essa censura ocasiona o que? O que isso pode trazer para a pessoa que for punida com a censura? ela pode não progredir na carreira, tá? Acho que um dos principais impactos é você não poder receber promoções na carreira, tá? Você vai ficar com o seu nome ali, com aquele... Toda vez que você for convidado para um cargo em comissão, uma função em confiança, alguma coisa, tendo ali no seu currículo, na sua ficha funcional falando que você foi punido com censura, você então não vai poder, tá? Normalmente é isso. Só que dependendo do que for, a comissão de ética ela pode encaminhar para outro lugar, para outro órgão ou para a chefia e a chefia encaminhar para outro lugar para sanções penais, para sanções cíveis ali, um processo, uma infração funcional ali e aí jogar isso para 8.112, para o estatuto do servidor ali, para poder gerar uma demissão. então pelo código de ética você não tem isso, mas o que for coletado aqui pela comissão de ética, eles vão encaminhar isso para a chefia e a chefia poderá dar prosseguimento e encaminhar isso para outros lugares, aplicar ali e configurar isso na 8.112 e aí gerar uma demissão, uma suspensão ou qualquer outro tipo, penal, pode ir para a esfera penal, dependendo do que for, porque a própria legislação mesmo fala que não fica restrito só ao código de ética, a infração ela não vai ficar restrita somente ao código de ética, código de ética no máximo o cara pega então a censura como punição, mas ele pega a censura e poderá somado a isso sofrer outras sanções, tá? então fique ligado nesse detalhe aqui a gente tem também a comissão de ética incumbe fornecer quando necessário aqui em direito os registros sobre a conduta ética dos servidores da casa para o efeito de instruir e fundamentar promoções para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público no âmbito do IBGE é mais ou menos aquilo que eu comentei, né? E aí o último fala aqui, ó a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a censura e sua fundamentação constará no respectivo parecer assinado por todos os integrantes consciência do faltoso consciência da pessoa que está recebendo a sanção, tá? Então a pessoa vai receber algo para poder assinar e ver se concorda com o que está lá, né? Então gravem essa informação aqui da censura que só é possível a penalidade de censura pelo código de ética mas isso não exime por exemplo de extrapolar e a chefia dá prosseguimento para sanções penais cíveis e outras coisas mais, tá? Mas pelo código de ética só pode censura e aqui a gente avança dizendo o seguinte para fins de apuração do comprometimento ético entende-se por servidor público então aqui ele trouxe o conceito de servidor para esse código de ética quem que seria esse servidor? Todo aquele que por força de lei seja contrato ou de qualquer ato jurídico então pode ser uma pessoa contratada como por exemplo você nesse concurso agora ou um servidor concursado ou alguém que tem um vínculo por ato jurídico que preste serviço de natureza permanente ou temporária ou excepcional certo? Então o cara lá foi lá só um dia desempenhar uma ação lá prestou um serviço um dia só já está sujeito ao código de ética ou no caso de vocês aqui desse concurso que é temporária também está sujeito ao código de ética e quem for servidor concursado lá estatutário também vai entrar aqui no código de ética ainda destaca aqui ainda sem retribuição financeira ou seja pode ser que o cara não recebeu salário não importa ele esteve ali desempenhando uma atuação profissional ali naquele um dia sem retribuição ele está sujeito desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer dos órgãos do poder estatal como as autarquias as fundações públicas as entidades para estatais empresas públicas sociedade economia mista ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do estado então aqui é muito amplo tá então primeira coisa pode ser contrato pode ser por ato jurídico presta serviço pode ser permanente pode ser temporário pode ser excepcional não precisa receber remuneração ligado direta ou indiretamente de qualquer um das instituições pode ser autarquia pode ser da administração direta ou indireta né então qualquer um envolvido então de repente você tem ali alguém envolvido alguma empresa que presta serviço ali dentro do órgão tá uma pessoa que presta serviço ali dentro do órgão do IBGE vai estar sujeito também porque ele tem um vínculo ali tá mesmo que não seja às vezes direto mas ele vai ter um vínculo ali ele está sujeito aqui ao código de ética ok então para quem adquiriu o nosso pacote tem uma bateria de questões agora para treinar tudo isso que nós falamos e aí quem adquiriu o curso aí no segundo momento a gente vai discutir agora a parte da 8.112 trabalhar as questões dessa parte lá e fazer um apanhado geral para poder matar e gabaritar essas cinco questões que vão aparecer do IBGE que vão fazer toda a diferença aí no somatório dos pontos beleza então falou para vocês é isso Obrigado.